Edson Júnior mandou vintão aqui, cara. Obrigado por supercharging, cara. Eu tenho uma RX 6600 XT e estou em dúvida entre uma 4060 Ti ou uma 4070 Super. Vale a pena pagar R$1.300 em média a mais? Eu jogo em Full HD. Então uma 4060 Ti mais Quad HD agora, mas não sei se uma 4060 Ti é ideal para Quad HD. Meu professor é um 5700X. Cara, uma 4060 Ti... Vamos dar uma olhada aqui no nosso banco de dados, tá? O nosso banco de dados aqui, uma 4060 Ti, tá? Vamos pegar aqui uma 4060 Ti da Galaxy, que foi a que eu testei. Vamos olhar aqui primeiramente em Full HD, tá? Ela entrega uma quantidade de frames bem legal, né? E vamos ver agora aqui em Quad HD, que é o que tu estava precisando. Cara, olha só. Uma 4060 Ti entrega aqui com um Ryzen 5600X, por exemplo. O teu é um 5700X? Deve ser um frame a mais aqui, talvez. Provavelmente ele vai ficar empatado aqui entre esses dois processadores, tá? Provavelmente ele vai ficar entre esses dois processadores. Cara, dá para jogar em Quad HD a mais de 100 frames, tá? Tranquilo. Tranquilo, 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 tá? Em Full HD, tu vai sair de Full HD, olha só. Olha que loucura é isso. Vamos parar para pensar 5 segundos. Vamos pensar que tu compra essa 4060 Ti para jogar em Full HD, tá? Vamos pegar uma 4060 Ti para jogar em Full HD. Você vai jogar em 130, 140 frames, tá? Se você pegar e ir para Quad HD, você vai para 100 frames. Você perde o quê? 30, 35% de frames, tá? Mas agora a gente precisa fazer um outro cálculo, né? Esse é o cálculo que eu gosto de fazer, tá? Então vamos parar para pensar que você perdeu cerca de 30, 35% de desempenho, né? Mas o que nós temos que pensar é que se a gente fazer 1920x1080, são 2 milhões de pixels na tela. Full HD hoje são 2 milhões de pixels na tela. E Quad HD é 2,560x1440, são 3,6 milhões de pixels, tá? Então você está perdendo 30% de frames na tela para ganhar 70% de nitidez, entendeu? Esse é um cálculo que a gente... André, como que eu escolho? Eu até preciso fazer um vídeo sobre isso especificamente. André, como que eu sei se vai valer a pena eu ir para o Quad HD, ou ir para o Full HD, ou ir para o 4K? Para onde eu vou, sacou? Porque eu acho essa troca aqui, essa troca eu acho injustíssima, tá? Em vez de você montar uma configuração com o 5700x aqui, que a gente não tem, mas a gente tem o 5600x aqui para servir como parâmetro, Se eu sair do Full HD com a 4060 Ti, que faz entre 140, 146 frames, e a gente ir aqui para o Quad HD, 108 frames, nem dá tudo isso de diferença. Você perde 30% de frames, mas você ganha 70% de nitidez, cara. Você ganha 70% de pixel na tela, tá? Você ganha muita nitidez, você vai ganhar muita informação extra no jogo que você está jogando. E isso pode ser, cara, um jogo... Pode ser um jogo de tiro, pode ser um FPS, pode ser um RPG. Cara, é tanto fácil, entendeu? Eu lembro, essa parada de resoluções, essa parada de resoluções, o que vocês leram eu vivi, né? Então eu comecei lá atrás, em monitores piores, 800x600 é luxo, né? Então, tipo assim, eu lembro até hoje, quando o Diablo 2... Diablo 2, se eu não me engano, cara, assim, talvez a minha memória esteja com problemas, tá? Mas o Diablo 2, ele não era nem 1024x768, ele era 800x600. Eu lembro até hoje. Se eu não me engano, foi no Throne of Destruction, no expansão do Diablo 2, que eles adicionaram a possibilidade de tu aumentar a resolução de 800x600 para, acho que, 1024x768, algum negócio tipo. E eu lembro que foi um soco no estômago, assim, foi... Meu Deus, olha a quantidade de informação que agora eu estou vendo. Uau, olha os detalhes na armadura, né? Desse bonequinho, né? E tu vai ver hoje lá, é tudo pixelado, esquisito. Mas você está entendendo, tipo assim, eu vivi... Eu vi essas evoluções. Eu vi essas evoluções subindo e essas evoluções sendo aplicadas nos jogos, né? E é uma coisa que eu sempre comento pra vocês. Eu nunca vi. Imagina, eu comprei o meu primeiro monitor 4K, 60, já vai fazer 9 anos. Então, eu estou jogando em 4K há 9 anos, galera. Claro, eu não jogava tudo no Ultra, com Path Tracing, com Ray Tracing, com tudo no Ultra, com não sei o que. Não, eu não jogava. Mas eu sempre, eu abri mão de ter a melhor qualidade. Assim, apesar de que eu tive muita sorte e ganhava placas de vídeo, eu sempre pude jogar em 4K praticamente tudo no Ultra. Mas, por exemplo, eu prefiro abrir mão hoje de jogar tudo no Ultra pra jogar em 4K no médio, né? Porque em 4K, aqui a gente está mostrando, né? Aqui a gente está mostrando a resolução em Full HD, quantos pixels tem na tua tela. Aqui em Quad HD, quantos pixels tem na tela. E agora, é 38,40 por 21,60, né? E em 4K, são 8 milhões de pixels, cara. Então, em 4K pro Full HD, não é o dobro de desempenho, não é o dobro de peso, né? Eu sei que pode parecer o dobro, né? No eixo X, eixo Y, pode parecer o dobro, mas é vezes, né? Então, seria 8 milhões de pixels em 4K contra 2 milhões de pixels em Full HD. Claro, o sweet spot, o ponto assim, sabe aquele ponto gostosinho, crocante? Provavelmente vai ser um Quad HD. Um Quad HD 144, um Quad HD 165. Provavelmente esse vai ser o sweet spot pra 99% de vocês. Mas pra mim, tudo bem, hoje eu jogo em 4K, sendo 44, mas um 4K pra mim, que jogo mais jogos de RPG, mais jogos por turno, mais jogos mais lentos, cara, o 4K pra mim, ele redefiniu a minha experiência gamer. Ele redefiniu, porque tem muitos jogos que eu tô ali olhando, cara, e tu vê os detalhezinhos, detalhezinhos, tu vê os detalhezinhos na arma, na mão, no couro da armadura do personagem, como que ele foi feito. E eu fiz algumas... eu fiz... faz tempo que eu não faço esses quadros, porque eles são muito trabalhosos de fazer. Guerra de Resoluções Chip Art. São quadros extremamente complexos de fazer, porque essa edição de vídeo demora muito pra ser feita, né? Mas, por exemplo, a gente tem... eu acho que o The Witcher, eu nem coloco ele aqui lado a lado, eu acho que eu nem tinha essa edição lado a lado pra fazer. Mas, por exemplo, eu acho que no GTA eu vou colocando lado a lado aqui as configurações e tal. Eu acho que aqui pro final eu vou mostrando aqui lado a lado, né? Então deixa eu só puxar um pouquinho pro lado aqui pra ficar mais interessante. Pra gente tentar mostrar isso, claro, olhando no YouTube já é ruim, numa live mostrando é pior ainda, né? Mas aqui a gente pode ver aqui o personagem, né? Muito mais nítido em cada uma das resoluções. Aqui eu tô dando um zoom pra tentar exemplificar e tudo mais, né? Aqui até as placas escritas, né? A nitidez das placas, as nitidez das coisas, né? Então aqui as casas, os personagens, os anti-alizing. Cara, é tudo uma definição muito maior. É tudo uma experiência diferente, né, cara? Eu acho que eu tenho alguns jogos, alguns dos últimos jogos, talvez foi o Forza, foi o Overwatch, né, cara? Isso aqui é uma coisa que eu mostro pra galera e a galera fica muito brava comigo porque sempre vem a galera do Counter-Strike, onde a galera do Counter-Strike, os números, os fatos, a realidade não influencia. O que influencia é o que tá preso na cabeça deles, né? Mas é o que eu comento pra galera. Eu falo, cara, olha só, a gente tá jogando um Overwatch aqui, eu tô mirando no Bastion, tá? E tô passando as resoluções, ninguém tá vendo diferença nenhuma. Ninguém tá vendo diferença nenhuma aí das resoluções e tal. Porque a gente tá numa tela pequena e tudo mais e todo mundo tá falando Não, André, não vi diferente de nenhuma não, né? E aí a gente vai, em algum momento, acho que eu vou mostrar aqui, eu botei um zoom, né? Eu coloquei um zoom aqui, acho que em algum momento eu vou, talvez, colocar aqui Full HD, Quad HD e 4K, né? Então, tipo, aqui tá mostrando, né? Claro, claro, aqui no YouTube vocês não vão ver essa diferença, né? Mas aqui, a quantidade de pixels que tem, dá pra gente ver, obviamente, muito melhor o inimigo aqui, né? E é um argumento que eu sempre puxo pra galera. Um argumento que eu sempre puxo pra galera, deixa eu ver se a gente tem aqui... Aqui, acho que aqui eu só tô mostrando um detalhe da arma do personagem, né? Mas eu acho que um dos... Um dos argumentos interessantes, aqui tá muito próximo, né? Acho que aqui eu vou mostrar também... Aqui que eu vou mostrar aqui a cabeça do Bastion, não é? Então, tipo, um dos argumentos que eu comento pra galera, que é o seguinte... Aqui em Full HD, vocês viram, a gente tem 2 milhões de pixels, né? Então, pra te passar o mouse daqui até aqui, né? Tu passar o mouse desse ponto até esse ponto, no caso, acertar a cabeça dele, sei lá quantos pixels tem. Tem 2 mil pixels aqui, não sei quantos pixels tem, tá? Não vou contar, né? Mas aqui vai ter mais pixels. Então, tipo assim, teoricamente, eu sei que o pessoal gosta de cabeça larga no Counter Strike ou algo do tipo, né? Mas, pela prática, o teu mouse, se tu passar o teu mouse aqui... Se tu passar o teu mouse aqui... E se tu passar o teu mouse aqui, são muitos mais pixels, são muito mais pontos pra te acertar. Mas ok, cara, eu não vou nem querer entrar nessa discussão, porque vai aparecer os estudiosos, os terraplanistas do Counter Strike, Falando que isso aqui não tem nada a ver, porque o tamanho da cabeça é diferente, porque no Counter Strike calcula diferente... Eu não estou falando como que calcula o tamanho da cabeça no Counter Strike. Eu estou falando que, factualmente, a quantidade de pixels que tem na cabeça desse robô e a quantidade de pixels que tem na cabeça desse robô é 4 vezes maior. Ponto final. Isso não importa o teu Deus, não importa a tua religião, não importa se tu botou no Lula ou no Bolsonaro. São 4 vezes mais pixels, porque isso aqui é um número. Esse número não importa em que Deus você acredita, se você... Nada importa. O que importa é, aqui são 4 vezes mais pixels do que aqui. Se tu somar a quantidade de pixels que tem aqui, o teu mouse vai passar daqui até aqui, tem uma quantidade X de DPIs, tem uma quantidade X de pixels que ele vai passar, aqui uma quantidade muito diferente. Entendeu? Mas não adianta. São coisas que... São coisas que realmente não adianta a gente mostrar, não adianta a gente falar. O pessoal não quer saber desse tipo de coisa. O pessoal quer jogar personagem com a cabeça mais larga, né? Mas eu vou mostrar um último exemplo aqui, pra vocês verem o 4K, né? Em ação, aí vocês mostram interesse daí, né? Aí vocês mostram interesse, né? Que vocês podem ver que não está muito... Não está muito visível aqui, né? Em Quad HD já fica um pouco mais visível. Então, em 4K fica como Deus quis, né? Deus quis. Então, fica essa dica para vocês de casa, tá? E aí, tá?